Nós vamos falar sobre sites de busca. Quando a gente fala sobre os sites ou mecanismos de busca, nós podemos imaginar que é um serviço, um site de busca é um serviço que é capaz de indexar uma grande quantidade de dados, uma grande quantidade de informações que estão presentes na internet e disponibilizar aos usuários que fazem essa busca uma forma muito fácil, muito rápida e eficiente para localizar esse conteúdo. Essa é a finalidade de um site de busca. Aí é claro, existem vários sites de busca disponíveis no mercado, obviamente o mais famoso, o mais utilizado do mundo inteiro é o site conhecido como Google, e aí eu mostro a imagem desse site, desse mecanismo de busca, que é o mecanismo de busca padrão de navegadores como o caso do Google Chrome, como o caso do Mozilla Firefox, que trazem ele como o seu sistema de busca padrão, mas existem outros. Por exemplo, a Microsoft tem um site de busca chamado Bing, que é o padrão, mecanismo de busca padrão, tanto do navegador Internet Explorer como também é o padrão do Microsoft Edge. Então, o Microsoft Edge e o Internet Explorer trazem pré-configurado como mecanismo de busca padrão esse mecanismo, esse site de busca chamado Bing, que é da Microsoft. Existem outros, claro, sistemas de busca bem famosos, como o caso do Yahoo, que é um sistema de busca muito antigo, mas que até hoje ainda existe, foi trocando, claro, de empresa para empresa, uma foi comprando a outra, que foi comprando o Yahoo, e hoje ele ainda existe como importante sistema de busca, como importante mecanismo de busca. Outro sistema de busca que eu também poderia citar, que também foi trocando de empresa para empresa e hoje pertence à mesma empresa que é a dona do Yahoo, também é a dona atual da AOL, que é a American Online, que hoje também é um outro sistema de busca, que é da mesma empresa e dona do Yahoo também. Então, tanto o Yahoo quanto a AOL hoje são sistemas de busca também, mas sob domínio de uma mesma empresa. Um outro site de busca que vem se destacando nos últimos anos é o DuckDuckGo. A grande charada do DuckDuckGo, por que ele está se tornando muito popular, começando a crescer bastante, é porque ele promete ser uma ferramenta de busca que evita rastreamento do usuário, porque o usuário quando acessa, através de outros mecanismos de busca tradicional, como o caso do Google, como o caso do Bing, é muito comum os rastreadores rastrearem a atividade do usuário. E o DuckDuckGo promete fornecer uma busca para o usuário, mas tentando manter ao máximo a sua privacidade. Tanto é que ele diz lá, eu vou ler para vocês ali, a ferramenta de busca que não rastreia você. Ajude a espalhar o DuckDuckGo, quer dizer, ele tem uma busca potente também, mas tentando manter mais privacidade do usuário nas suas buscas. Outro mecanismo de busca que se popularizou ao longo dos anos é o ESC, que legitimamente foi criado com a seguinte ideia, o usuário fazer uma pergunta e o ESC responder a essa pergunta do usuário da forma mais objetiva possível nos seus resultados de busca. O ESC, então, também é considerado um mecanismo de busca. E tem tantos outros, claro. Aqui eu citei alguns dos mais importantes temas de busca, o meu destaque especial vai para o Google e para o Bing, claro, e também vamos colocar o Yahoo em terceiro lugar, que são os mais citados nas provas de concurso público. Então vamos aqui comigo fazer uma questão específica sobre um pensamento que vale para todos. Como a pesquisa funciona? Se aparecesse essa questão, o que a gente responde? Então a pesquisa de todos esses temas de busca que eu acabei de mostrar é uma localização das informações por meio de indexação dessas informações. Mas como se dá isso na prática? A maioria desses sistemas de busca utiliza o que nós chamamos de programas conhecidos como rastreadores da web, para descobrir páginas disponíveis publicamente e realizar então a indexação no seu cadastro e finalmente disponibilizar isso para o usuário. Existem vários rastreadores, claro, cada site de busca tem o seu próprio rastreador, mas o rastreador mais conhecido no mundo é o Googlebot, que é um robozinho do Google, que é o grande rastreador aí do Google. Então, quando me perguntam qual o rastreador mais famoso que existe no mundo hoje, sem dúvida nenhuma é o robô do Google, o Googlebot. E a própria Google diz o seguinte sobre o seu Googlebot, rastreador da web do Google. A Google, esse agora é um texto oficial do Google que diz assim, esse nome é usado para dois tipos diferentes de rastreadores. Um rastreador para computadores e outro para dispositivos móveis, que simulam a ação de um usuário em cada um desses ambientes, e então vão rastreando páginas da web, conteúdo e informações, e indexando dentro do Google para ofertar como pesquisa direcionada aí para usuários que realizam pesquisas por palavras, chaves, por frases e assim por diante. Então, o Googlebot, o mais famoso. Uma outra coisa interessante de se debater nas questões de prova sobre esse assunto é o surgimento do que nós chamamos de atividade SEO, que é a ideia SEO ali, como vocês estão vendo, que é Search Engine Optimization, que é justamente a ideia de uma atividade que vai realizar a otimização de páginas da web e de sites para que eles sejam melhorados e eles apresentem um melhor ranqueamento nas ferramentas de busca, principalmente no que nós chamamos de busca orgânica, que é quando alguém digita, por exemplo, geladeira, imagina a empresa que vem em primeiro lugar na pesquisa do Google para a palavra-chave geladeira de forma orgânica, quer dizer, sem precisar pagar aí um anúncio. Isso, quem vai conseguir melhorar o ranqueamento daquela empresa para essa palavra-chave geladeira, que é o grande negócio dela, é uma atividade feita por especialistas em SEO, ou, quer dizer, a ideia de Search Engine Optimization, é a otimização para motores de busca, justamente deixar a página da web num ranqueamento muito melhor para aquela palavra-chave que a empresa se propõe. Isso é uma atividade hoje em dia muito comum, né? Bem, vamos agora para as questões de prova sobre esse assunto, acompanha comigo a leitura já da primeira questão aparecendo aí. A internet disponibiliza diversas opções e serviços de busca de conteúdo. Um exemplo desse tipo de ferramenta é o Google, que possui um serviço capaz de indexar grande quantidade de dados presentes na internet e disponibilizar aos usuários uma forma fácil e eficiente de localizar conteúdo. Entretanto, empresas como a Microsoft também possuem esse tipo de ferramenta. Analise a alternativa que indique corretamente o nome do serviço de busca mantido pela empresa Microsoft. Como acabamos de estudar antes, lembra que eu falei, pessoal, da Microsoft, hoje o sistema de busca similar ao Google é chamado de Bing, que nós temos ali na letra B de Brasil. O Alta Vista, que está ali na letra A, é um antigo sistema de busca que hoje não é mais utilizado, quer dizer, ele foi desativado. O Yahoo ainda é utilizado. Microsoft Search se refere à pesquisa dentro dos próprios programas da Microsoft, como, por exemplo, o Office 365, que é um pacote de assinatura do Office, ou Outlook Web, usam o Microsoft Search para pesquisa interna nos seus aplicativos. Quer dizer, é uma pesquisa interna, não é similar ao Google, porque a questão pedia, né, um exemplo desse tipo de ferramenta é o Google, e aí dizia lá, entretanto, empresas como a Microsoft também possuem esse tipo de ferramenta. Então, similar ao Google da Microsoft, na verdade, é o Bing da letra B. E o KD, que está ali na letra E de Equador, pessoal, ele foi adquirido pelo Yahoo depois de um tempo. Então, hoje, quando a gente digita lá o domínio do KD, ele acessa a pesquisa do Yahoo, porque o Yahoo acabou adquirindo o KD, mas ele foi considerado o primeiro sistema de busca de grande alcance no Brasil, porque o KD é um sistema de busca brasileiro, que foi desenvolvido por brasileiros, e aí, no início da internet, da chegada da internet aqui no Brasil para o grande público, ele era um dos principais mecanismos de busca utilizados aqui no Brasil, mas depois foi adquirido por empresas e acabou sendo adquirido pelo próprio Yahoo. Hoje em dia, quando a gente digita o domínio do KD, ele cai no Yahoo como mecanismo de busca. Então, aí, bons exemplos, né, nessa questão. Aqui a letra B de Brasil, claro, o gabarito e a resposta. Tchau, tchau.